Olá pessoal, pessoal hoje eu tenho, tô gravando esse vídeo aqui pra agradecer todos vocês, pessoal, a cada um de vocês, né, que sem você o canal não anda, nenhum de vocês, vocês são responsáveis, gente, sabe por quê? Por isso, pessoal, estão vendo? A carta do AdSense, pessoal, muito obrigada a cada um de vocês por a força, pelo carinho, eu oro a Deus e peço todos os dias pra que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, gente, eu quero agradecer e dizer, pessoal, que a minha carta chegou, essa tão esperada carta. E já tava com quase um ano, seis meses e pouco, mais de seis meses, gente, na verdade, que eu estou com essa carta a receber e hoje ela está em minhas mãos, tá certo, pessoal? Eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? Tô muito feliz, gratidão, gratidão total, ok, gente? Um abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo, pessoal? Tchau, pessoal.